Fala meu povo, finalmente chegamos na terceira temporada de Westworld, estreou é uma realidade ou não, só saberemos no final da temporada, lembrando que estamos fazendo lives pós episódio todo domingo, o link da primeira live do primeiro episódio já está aqui na descrição, é só você colocar aí na sua agenda bonitinho, todo domingo terminou Westworld, corre aqui para o canal, que o bate-papo é de altíssima qualidade, rola teoria até altas horas da madrugada porque é para isso que estamos aqui, gostamos de teorizar independente se estamos acertando ou não porque não somos donos da verdade, essa é a maravilhosidade de criar conteúdo teórico de fã para fã e não de especialista super conhecedor de todas as coisas do MIT para fãs, não é assim que funciona, lembrando que uma das coisas que mais chamou atenção ontem na estreia da terceira temporada, foi a abertura, que como sempre muda em Westworld, agora que a gente sabe como sempre muda né, sim, a gente tem análise aqui no nosso canal sobre a temporada, sobre a abertura da segunda temporada, várias teorias também, várias explicações inclusive sobre o mapa de Westworld, por que que ele existe daquele jeito, o link da playlist está aqui na descrição, assim como o link também do grupo de Westworld no Telegram, que é um lugar super seguro e fantástico, não observado pela Insight Inc., em que pessoas discutem e teorizam sobre qual será o futuro da série. Exatamente, lembrando que mais uma informação muito importante que me alertaram hoje lá no grupo, essa terceira temporada não tem 10 episódios, tem apenas 8, então o negócio ó, vai ser assim, é assim ó, que tudo vai acontecer na nossa vida, isso muda tudo. Mas bora lá Pandamente, você fez uma análise, você fez uma análise, Pandamente gosta... Mal consegui dormir gente, de tudo que eu pensei nessa abertura. Ele analisou a abertura e trouxe pra gente algumas reflexões, lembrando que nada do que falamos é verdade absoluta, São reflexões nossas, baseadas na nossa visão da história, na nossa interpretação da abertura, não existe ninguém capaz de dizer o que realmente significa, a não ser os criadores da abertura, ou Lisa Joy e Jonathan Nola. Mas depois do que eu tenho pra falar, por que você não sabe o que eu tenho pra falar? Não, eu sei que estamos teorizando Pandamente, larga de soberba. Você, depois do que eu tenho pra falar aqui, você vai ver que Jonathan Nola me ligou nessa madrugada. Ah, ele te ligou, manda um whatsapp. Você, cara, é muita coisa, é muita coisa pra você falar. Vamos lá Pandamente, vamos. Vamos lá, vou botar, como a gente viu na temporada anterior, é normal da gente comparar uma abertura com a outra, só que são 3 aberturas, eu não sei o que eu vou fazer na quarta abertura, porque assim... Não cabe mais na tela. Muito, é, vamos lá, eu vou colocar aqui na tela as 3 aberturas, aqui. Ah, tecnologia. Ah, então vamos lá. Vamos. Existem essas 3 aberturas, aqui em cima, vai, epa, eita que eu não consigo. Eita, não sabe. Aponta aí, Cris, ali em cima. Pra cá? Não, pra cá, isso, lá em cima, no topo. Lá em cima, no topo. Essa vai ser a abertura da terceira temporada, vai estar escritinho. A do meio vai ser da segunda, e a de baixo vai ser da primeira. Aqui, eu consigo. Tá aqui. Por que que eu não tenho destreza? Ah, vamos resgatar lá no dia do nascimento, não é mesmo? Vamos começar. Isso tem a ver com abertura. E com... Você vai, né? Você vai, né? Você vai, né? Vamos lá, vamos começar. Início da abertura. Eu vou pausando. Vai, Pandamente. Só vai, que a gente tá ansioso aqui. Vamos iniciar. Vamos. Já pausa. Tá bom. Eita, que já começa assim. Na primeira e na segunda temporada, a gente vê essas montanhas e o nascer do sol. Sim. Não é. Não. Não. Nunca foi nascer do sol e nunca foi montanhas. É o quê? Então, existe uma reflexão sobre o espírito animal da temporada. Eu, eu, eu titulei dessa forma. Ah! Nossa, isso sim. Faz todo sentido. E aí, esse dorso, essa imagem que aparece é o dorso do animal da temporada. Lá embaixo, na primeira temporada, era um cavalo. Não, lá em cima é a primeira temporada. Não, lá em cima é a terceira. Ah, sim. Verdade, verdade. Segunda, primeira. Tá. Aqui, na primeira temporada, foi... Era um cavalo. Era um cavalo. Depois, um búfalo. Sim. E nessa outra temporada... É uma águia. É uma águia. É o terceiro animal que aparece. O melhor animal da natureza. Então, e aí, se você reparar, conforme vai passando esses... Na primeira e na segunda, não dá pra perceber que é animal que é, porque é só o dorso. Sim. E aí, conforme vai passando devagarzinho, ó... Aí, ó, a águia ali se formando na terceira temporada. Sim, verdade. Mas você só consegue descobrir que é o animal aí, agora na terceira temporada. Sim. Certo? Sim. E lá atrás, o que tá nascendo não é o sol. É o quê? É a criação. É a criação. É o braço robótico. Ah. Porque quando vai passando... A minha cara é de que já tô muito... Já tô muito viajando. Não, porque assim... Tá vendo que o sol tá nascendo nas duas primeiras? Tô. Na terceira temporada, é meio que ignorado a continuidade dessa cena, ó. Ó, tá vendo? Sim. E aí, dá pra ver que tem alguma... Essa bola que tá ali embaixo nas duas primeiras temporadas, ela tá vindo. Sim. Ah, ela tá construindo eles. Ela tá construindo os animais. Ah, tá. Tá bom. Só que eu acredito que na terceira temporada, a trama é muito mais importante do que o espírito animal. Porque o espírito animal, ele... Pra cada temporada, ele pertence a um personagem. Tá. É a história de um personagem. Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Vamos lá. Ó, aqui dá pra ver bem que é o braço robótico de frente. Sim, verdade. Porque tem uns buraquinhos e tal. Braço robótico. Já aparece a águia pra gente ler na terceira temporada. E vai uma luzinha na cara dela, tá vendo? Sim. Então. Então. Tá vendo que apareceu essa bola aqui? Tô. O que que parece pra você isso? Uma bola. Parece... Pra mim, pareceu um óvulo não fecundado. Tá. Um óvulo... É, um óvulo. Tá. Né? É algo assim, tipo, da criação. E mais pra frente... Guarda essa informação, mas pra frente a gente explica melhor. Tá bom. Mas tá desencontrado. Tá diferente. A contação de história tá diferente. O reflexo naquele óvulo aparece uma imagem. Sim. Eu vou até aumentar aqui pra gente ver melhor. ó... Ó... Acho que aqui vai ficar legal. Ó... A imagem que aparece. São robôs, né? Parecem robôs, não parecem? Parecem seres diferentes. Nossa, e é justamente o nome do Aaron Paul. Coincidência? Então, aí eu tenho uma parada pra te mostrar. Ahn. Deixa eu até mudar aqui de tela. Na... No primeiro episódio da segunda temporada, tem essa cena aqui de baixo. Sim. Que é a cena da galera da Delos olhando o horizonte. Eu não sei se é essa cena. Mas eu achei muito parecida. E se você contar o número de elementos que estão em cima... Exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo número de elementos que estão embaixo. E aí, por exemplo, tem o Carl Strange, que tá aqui... Aham. Ele tá com a perna meia abertinha, tá vendo? Sim. Aqui em cima também, ó. O terceiro círculo tá com a perna meia abertinha. Só que é um reflexo nesse óvulo não fecundado. Sinistro, né? É. Vamos voltar lá pro trailer. Deixa eu arrumar. Minha cara de what? Mas what? Vamos continuar. E ali embaixo continua montando o espírito animal. Aham. Lembra que, por vários momentos na segunda temporada, a gente falou que a história da Mívia era contada na abertura, que na primeira temporada era dois casais se pegando, na segunda temporada era uma mãe com uma... Uma mãe com uma bebezinha. E combina muito com a trajetória da Mívia. O que que conta nessa terceira temporada? Aparece um ser nadando ou voando e tentando alcançar alguma coisa. Vamos continuar. Os animais sendo testados. Tá vendo que tá abrindo um buraco ali pra águia? Sim. Ela vai entrar nesse buraco. Olha ali, ó. Tá vendo o serzinho ali em cima? Sim, sim. Eles tão quase se encontrando. Você acha que são dois seres diferentes ou que é um reflexo do outro? Eu acho que são duas raças diferentes, talvez. Legal. A águia dá pra ver bem os três animais. Sim. O cavalo, o búfalo e a águia. Na cultura dos índios americanos, o cavalo é um símbolo de poder, de vontade de libertar o espírito. O búfalo representa a sabedoria através da tolerância, é aquele que defende os seus. É a história da Dolores, não é da Mívia. Não, a história dos animais eu acho que é a história da Dolores. Sim. E a águia representa a jornada espiritual, uma grande mudança. Ah, é a história da Dolores. Eu acho que toda vez que aparece animal, é a Dolores. É a Dolores. Sim. Vamos lá. Total. Eu acho que nessa abertura você conta três histórias. A história da Mívia, a história da Dolores e a história do vilão da temporada. Ah, tá. Faz sentido. Vamos lá, continua. Tá vendo que a águia tá voando pra dentro daquele buraco? Sim. Ela tá indo em direção à luz. Uhum. O búfalo, ele virou as costas pra luz. Sim. E o cavalo, é só o cavalo mesmo sendo montado, ele passou a primeira temporada de terça sendo criado. É a criação, né? Sim. É aí que começa a fase, tá vendo que lá em cima... Eles estão se encontrando. Eles estão se encontrando. Só que, parecem ser dois seres diferentes de fato, porque se fosse um único ser, o reflexo seria um reflexo, né? Sim. Ele estaria virando pro outro lado. E não parece um reflexo. Eles estão agindo da mesma forma, só que um de encontro ao outro. Quando eles estão próximos de se encontrar, que aparece essa cena, eu lembrei de uma outra cena, que é essa aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Essa aqui. O quadro da criação. Sim. De Michelangelo. Sim. Porque eles chegam muito próximos e os deuses quase se encontram, né? Sim, sim. E a ideia do quadro... Tem várias pessoas que falam coisas diferentes, mas uma das ideias é que Deus conseguiu quando encontrou, quando encostou no Adão, ele passou a inteligência, o raciocínio para o Adão. E tudo isso que fica ao redor de Deus ali, dá um formato exato de um cérebro. Então ele passa o alto... Como é que é? Aquilo que acontece em Uashor o tempo todo. O quê? Ele passa... Porque a pessoa pode fazer o que ela quiser. Livre-arbítrio? Livre-arbítrio. É a passagem do livre-arbítrio. Entendi. Mas isso faz muito sentido com a história da Dolores, inclusive com o que ela discute logo no primeiro episódio da terceira temporada. Que ela questiona... Que quando o cara fala que ele é ateu e ela fala de Deus, que a gente tem um... O resultado da evolução aqui no nosso cérebro que é responsável por acreditar em Deus e tudo mais. E aí ele fala, mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu. O cara fala, mas você tem consciência disso, você tem consciência das coisas que você contesta, né? Então é bem isso, assim, bem legal. Bom, tá quase encostando. Sim. E ali as cenas de baixo não estão caminhando juntas. Mas, assim, essas cenas são importantes também. Depois, daqui a pouco, eu falo mais sobre elas. No momento que encosta, é quebrada uma barreira. Aí a música sendo tocada. O símbolo do piano em Westworld é um símbolo de contação de história. É a narração. É a narrativa sendo contada. Então, assim, a todo momento eles contam pra gente que existe uma narrativa sendo contada por alguém. Na primeira e na segunda temporada, era uma narrativa sendo contada pelo Ford. Na terceira temporada, as coisas mudam. Porque o Ford, teoricamente, não existe mais. Mas a gente lembra pra gente, por essa parte, que é uma narrativa que tá sendo contada ali por um outro personagem. A história daquele símbolo de frente, eu acho que é da Mivy. Primeira temporada, ela trabalha lá no cabaré. Ela é a cafetina. Segunda temporada, ela se desempenha totalmente pra ser mãe. E ela liberta a filha dela. Ela vai pro além vale. Na terceira temporada, a Mivy não tem amarras. E eu acho que essa parada dela nadar pra tentar alcançar o Criador, é uma forma dela se libertar. É uma forma dela se iluminar. Então, eu acho que ela tá nadando para ter uma iluminação. Para ela ser além. E aí foca totalmente nela. Narrativa sendo contada... Ela ultrapassou a barreira da iluminação. A Mivy. Dente de Leão. Tá vendo a florzinha do Dente de Leão? Tô, agora tô. Então, agora eu acho que é importante a gente falar de uma parada. Na primeira temporada, mostra o olho do cavalo. Que ele foi construído e tal. E era como o animal, uma forma inocente, ver o Westworld. Na segunda temporada, parecia um vazinho de experiência. Que deposita alguma coisa e aquela coisa negra se espalha. Aquela substância se espalha que nem o Venom no Homem-Aranha. Então, eu acho que é alguma coisa viral. Alguma coisa que se espalhou e vai destruindo tudo que vai. Sim, que é, na verdade, o despertar de todos os anfitriões. Isso se espalhou como um vírus no parque. Exatamente. O que que era inocente na primeira temporada? E destruiu o parque na segunda temporada? A Dolores. A Dolores. Por que que seria o dente de leão o símbolo? Dente de leão, ele tem um simbolismo também, que eu anotei aqui. Ele simboliza a liberdade, o otimismo e a esperança. Então, assim, a Dolores talvez vá agir dessa forma. Com otimismo, preservando a liberdade. Botando esperança nos anfitriões e tal. Destruindo a torre do ano ainda. Mas eu acredito que ela vai assumir esse caminho. Sim. Mas o dente de leão tá se despedaçando, tá vendo? Tá se espalhando, né? Isso. E aí ele se espalha de uma forma em círculo, né? Numa bola. Na primeira temporada, o vilão era o Homem de Preto. Sim. E o principal símbolo do Homem de Preto era a pistola. Era a arma dele. Na segunda temporada, a arma do parque era a Dolores. E aí mostra fazendo aqueles cabelos loiros, né? Como o cabelo da Dolores. Na terceira temporada, é um círculo. O que a gente viu já de um círculo? Aquele reborroa, né? Rehoboa. Que é aquele círculo de informação. Da Insighting. Da Insighting. Então eu acredito que na primeira temporada, o vilão era o Homem de Preto. Na segunda, Dolores. E na terceira vai ser esse reborroa. A informação, no caso. É. Mas faz muito sentido ser a informação um vilão. Porque é isso que dá o privilégio para as grandes empresas nessa terceira temporada. Exatamente. Tá vendo que tem o Rehoboa ali em cima? Sim. É o círculo. Que nem aparece para mostrar os negócios. Sim. Mas tem vários negocinhos de Dente de Leão passando por ele. E o formato que esses negocinhos de Dente de Leão tomam é flechas. Sim. Tipo, é a Dolores, que é o Dente de Leão, atacando o Rehoboa. As informações sendo tomadas por ele. A Mivi ultrapassando ali na terceira temporada. De cabeça a barreira que faltava para ela se iluminar. E ela passa para o outro lado. Aquele óvulo está fecundado e está duplicando as células. Ela está crescendo. Aí, isso eu não sei o que é. Não sei se um... A gente pensou, inclusive, na segunda temporada, que algum anfitrião ia engravidar. Sim. Ia se tornar mais material. Não, mas pode ser, na verdade, o que a Dolores diz muito. Que é a criação de uma nova espécie, né? E eles são uma nova espécie, de fato, sim. Eles não são humanos. Mas será que tem alguma coisa a ver com o Aaron Paul? Pode ser. Ele é, de acordo com as nossas teorias do primeiro episódio, ele é uma nova espécie. Porque ele não é nenhum anfitrião do parque e nenhum humano normal. De acordo com a gente. Nada confirmado ainda. Bom, vamos lá. No momento que a Mivy, ela se ilumina, ela se afasta do que ela era inicialmente. E aí, tem o animal, né? Que vai voando em direção à luz. E lembrou muito daquela mitologia do Ícaro, sabe? Que o Ícaro, ele montou com o pai o labirinto do Minotauro. Eu já estudei bastante, percebeu, né? Ele montou o labirinto do Minotauro e ficou preso lá dentro. Aí, o pai e ele fizeram asas com cera de abelha e penas de pássaros. Pra ele sair do labirinto. E o pai falou pra ele, ó, não voa muito alto, porque senão a cera pode derreter e você pode cair. Aí, ele voou, esqueceu do que o pai falou, foi se aproximando do sol e o que aconteceu? Derreteu e ele caiu. Eita, Brasil. Olha a águia voando em direção ao sol. Narrativa segue sozinha da mesma forma. A narrativa era do Ford, agora a narrativa é do Rei Robô. A Mivy, ela não vai precisar em algum momento utilizar a capa dela. Ela vai realmente ser uma força além. E eu acho que ela vai se integrar ao Rei Robô. Na virada. Ela vai conseguir dominar aquela máquina. Ela vai ser a nossa visão. Ela vai ser a visão. Ela vai cuidar de tudo e de tudo e saber todas as informações. A águia vai se aproximando do sol. E ela o rei Robô. Na segunda e primeira temporada, a gente já falou isso sobre no último vídeo. Mas dá pra ver que na segunda temporada, uma parada que a gente não tá percebendo, é que o anfitrião, ele tá sendo afogado na água. Você até comentou isso de brincadeira. E no final das contas, era isso mesmo. Mas na primeira temporada, aparece o Rei Robô, né? Ó, olha a águia se desfazendo, chegando pra cima do sol. Sim. E eu acho que a Dolores vai morrer. Acho que ela não vai ficar nessa. Talvez a Dolores, da forma que a gente conhece a Dolores. É. Mas isso não impede dela se integrar ao sistema. É uma parada meio her. Enfim. Exato. Dela se tornar onipresente. E aí, três paradas que acontecem diferentes. Na primeira temporada, a gente conhece os anfitriões. A criação. A criação, né? E ele tá naquele fluido de coisa que eles se criam. Na segunda temporada, os anfitriões são afogados. E na terceira temporada, tudo que a gente pode esperar é isso aqui, ó. Sangue. Muito bom. Muito legal. Ah, é uma história que é coerente, né? Com o tipo de narrativa que a gente espera pra Westworld. Que sejam simbolismos. A gente sabe que é uma série que trabalha muito isso, né? Trabalha teorias, símbolos, significados e tudo mais. Então, tudo que vocês puderem dizer sobre a abertura, digam aí nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. Exatamente. Muito divertido. Ah, eu fiquei muito feliz. Bem, slow motion, qualquer abertura de Westworld é sempre muito bom. Lembrando, então, que a gente espera vocês. Ao longo da semana, pode ser que surjam mais vídeos de Westworld, se tiverem coisas legais a comentar. Vai deixando aqui nos comentários suas sugestões, inclusive de conteúdo. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam teorizar sobre Westworld. Aê! Beijos e até a próxima. Tchau! Show! Tchau, tchau.